Música Saudações meus amigos e amigas, tudo certo? Tudo beleza? Vamos iniciar mais um vídeo E eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade de gravar aqui Que é um lugar que fica mais difícil de passar Não que seja impossível, hoje estou passando Mas é um vídeo já na sequência do mesmo dia fazendo dois vídeos Esse é o segundo vídeo do dia já Só que porém vocês estão assistindo já na sequência dos episódios Certo Em 200 metros, na rotatória, pegue a terceira saída para a rodovia João Karsten Rua Werner Duwe Não, eu não vou por ali, eu vou pela 470 Para sair lá na 101 Tu já vai corrigir já o trajeto, peraí que eu vou colocar aqui Em 50 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-470 Saia da rotatória para a BR-470 Aqui estão fazendo já, quase concluindo já o viaduto Aqui é o acesso de Pomerode Na BR-470 por 3 quilômetros Treva de Pomerode Ó, tem o internet não aí Para vender Aí se o Barbade sabe que tem o internet, o Picudo, para vender ali Ele vem buscar, hein Viu? 470 ali na frente Blumenau Se der certo Vamos ver se eu consigo fazer um pouquinho do vídeo aqui E depois saindo lá Tá 470 para pegar a 101 E ela tá, tem bastante trecho em obras, né Estão duplicando ela Um pouquinho de entreveiro, como diz o pessoal Um pouquinho de trânsito aí, mas Tá fluindo, tá andando Não é aquele entreveiro de ficar parado Até agora pelo menos não, né Teve uns parecigas aí para trás aí, mas Foi rapidinho Mas tá duplicando aqui, galera Vai ficar bom Transtorno no presente, mas Um certo conforto, né E evolução, né Tá evoluindo, né Para o futuro Uma estrutura melhor para o futuro Isso aqui depois de pronto vai ficar, ó Filé da Goiaba Vai ficar o bicho Chegando aqui em Blumenau Chegando aqui em Blumenau Não sei se vocês vão Olha o Fulkin Ah, a Fulkin Tudo originalzinho Chegando aqui em Blumenau Vocês dão, ó Pega a visão Pega a visão Vocês vão ver a quantidade de De revenda de automóvel usado Que tem Meu Brasil Como que tem, né Ó a dona ali, ó No triciclo Espia Aí, ó Tudo revenda de automóvel Dos dois lados Olha, uma senhora que tá aí no triciclo Aqui assim, ó Onde tá a obra Os carros ficavam tudo na lateral Que nem tá aí, ó E aí já atrapalhou um pouquinho A venda da galera aí Quer dizer Vamos deixar exposto, né Os carros aí Ó, como é que eles deixam ali Futuramente Não vai deixar mais Só lá dentro No sancionamento Dentro da loja Ó, Juca É o Juca É o Juca Logo na frente aqui já tem o primeiro acesso aí pra Pra Blumenau Quem que já veio na Oktoberfest aí do Blumenau já Diz que é bom Eu nunca consegui vir, né Vamos ó, antecipando Frenagem Pra não ter histórico de pisada no freio E também Pra dar vida útil ao sistema de freio Em 400 metros Curva suave à esquerda para permanecer na BR-470 Curva suave à esquerda para permanecer na BR-470 Sim, sim Aqui é um dos acessos à Blumenau já Continue na BR-470 por 2 km O movimento tá tendo bastante, hein No sentido contrário aí tem mais, ó Vamos ver se eu consigo fazer uns 10 minutinhos ou mais aí Nesse trajeto aqui próximo à Blumenau E depois vamos fazer Um complemento nesse vídeo lá Saindo da BR-470 Pegando a BR-101 como eu falei, né Vamos ver se dá certo Positivo E o Chico, Kiko Todo vídeo a galera vai perguntar, né Cadê o Chico? O Chico tá em casa De boa Só no sachê E nos carinhos da dona Kika Vou secionar a Volvo de cave Tem aqui em Blumenau também Tem aqui em Blumenau também Se precisar, ó Já sabe onde Fazer o serviço no teu caminhão Volvo, né De cave concessionária Volvo Em 500 metros Vire à esquerda na rua Arriba-Roso Placas para Itopavazinha Não, não é por esse caminho Ah, tu quer me mandar pra ir lá pelo caminho de... Oh, meu Deus Como é que é? Vai ser em Maricaragua do Sul Vire à esquerda na rua Arriba-Roso Placas para Itopavazinha Não, mas eu tenho que passar em Barra Velha E depois vire à esquerda para permanecer na rua Arriba-Roso Ah, aqui corta caminho Vire à esquerda para permanecer na rua Arriba-Roso E depois vire à direita para permanecer na rua Arriba-Roso Ah, ah, ah Ó, quer ver? Ela vai me mandar pra... Pegar pra... Pra sair lá em... Paramirim, acho que é Ascura Não, Ascura não é... Ascura não é passeio Mas Sarandugo, acho que é Ixi, quanto tempo faz que eu não passo aqui Mas tem as placas ali Um pouco eu já vou ver Eu tenho que continuar aqui na 470 Porque eu saio lá na 101 Daí 101 Fica naquele trevo que vai pra Navegantes Ou Itajair Eu pego o sentido Penha Depois Pissarras e Barra Velha Depois vem Araquari, Joinville Então se eu pegar essa estrada que ela tá indicando aí Pegue a saída para a rua Dr. Pedro Semerman Eu vou sair lá em Araquari Aí já vai ficar fora de mão pra mim Eu tenho que voltar Mas Saranduba Isso mesmo, Guaramirim Tem que sair antes aqui O caminho que ela tá me mostrando pra fazer Mas eu não vou obedecer ela Daria pra cortar caminho Mas pra quem conhece Já sabe Pra mim a Barra Velha é melhor Eu continuar na 470 Pegue a saída para a rua Dr. Pedro Semerman Eu saio antes do pedágio Sai bem Não, deixa eu ver Continue na rua Dr. Pedro Semerman Por um quilômetro Saiu antes do pedágio Se eu for pro caminho que ela tá falando Eu tenho que ir lá Voltar, pagar a pedágio Ir lá em Barra Velha Pra voltar e não pagar o pedágio de novo Então aqui eu pago uma vez só Aí sentido Aí Joinville, Curitiba Entendeu? E era isso Como eu conheço Então não vou obedecer ela Ela já se corrige Vire a direita em direção A rua Arco-Íris E depois vire a direita Vou entrar aqui pra fazer o retorno Pra voltar Vire a direita em direção A rua Arco-Íris E depois vire a direita Na rua Arco-Íris Não, vou pegar sentido Gaspar Agora se corrigiu Já, entendeu? Agora aqui já tem um bom pedaço Só pista dupla Só alegria Só alegria Dona Maria Vamos revampo E dele que é dele Agora arrende Só no sapatinho Saindo lá de Depois que desce A Serra da Santa O pessoal chama, né? Pra chegar em Bozo Redondo A tendência é só descer, galera Só desce Só desce Desce E aqui daí o caminhão Faz uma média tech bacana Em 600 metros Pegue a saída Acho que tem um desvio Ela tá dizendo É verdade Em 300 metros Pegue a saída Vou pegar uma saída aqui Porque tem um desvio Pegue a saída Ah, vou sair Calma Em 600 metros Mantenha-se à esquerda Ah, lá na frente Já volta de novo Com a pista dupla Jardim da Saudade Todo mundo vem Todo mundo vai vir Pra esses lugares Assim Cidade dos pés Junto Então era isso, galera Lá na frente Lá na frente Então eu já mostro Mais um pouco Pra vocês Porque Já passou Do prazo Mais ou menos Do tempo Não no prazo Do tempo Que eu Tinha na minha Programação Aqui pra Pra dar sequência Depois num outro vídeo Passando pro Menal Então Passando pro Menal Pera aí Deixa eu ver se dá pra vocês Ver um negócio interessante Olha Olha a descida Espia Eita Segura no breque Aí, motor Eu tô conseguindo ver lá O Centopeia Transformador da VEG Aí é peso Os portos pesados Pro Menal Eles tem um 750 Pra puxar aí Não sei se não É um 750 Que tá ali O FH Pensa na composição Que tá aí E aí ele mesmo No quarto eixo Esse é um 750 Motorzão 16 litros Um 750 Vire à direita Na BR-470 Mais a baguazão Do João Rosa Continue na BR-470 Por 11 quilômetros E era isso então galera Bora Na sequência Eu vou te mostrar lá A saída lá Da 470 Vou pegar a 130 Sai daí Aguenta aí É Muito bem Na sequência Aqui ainda Na Na 470 Estamos quase chegando Já na BR-101 Mais um bocadinho Aí Estamos na 101 E aí Eu vou mostrar Pra vocês Então A Onde a gente Sai aqui Fazendo a alça De acesso Viaduto Da 71 Pegar sentido Bem A Bissarras Barra Velha Depois vem Araquari Joinville Joinville Vamos sair lá Em 600 metros Mantenha-se A Mantenha-se à esquerda Para permanecer Na BR-470 Vamos sair em Curitiba Curitiba-São Paulo E vamos indo Subindo Subindo no sentido Do mapa Se você Voltar ali na parede Mantenha-se à esquerda Para permanecer Na BR-470 470 Km 9 Continue em BR-470 Por um quilômetro e meio Para quem acompanha os vídeos No canal A gente vai lembrar Do vídeo que eu fiz Eu estava na 101 Passando no trânsito De Itajaí Depois anoiteceu Passei Camboriú Finalizando lá em Itapê Acordei cedo hoje Vamos ver agora O que ela vai me dizer Se eu sair nessa primeira Aqui Sai sentido Itajaí Sai sentido Fora Nova Em 500 metros Curva suave À direita Na rampa de acesso A Curitiba Joinville Aprecie Sem moderação Você está chegando Na 101 Saída 7B BR-101 Norte Joinville Curva suave A direita Na rampa de acesso A Curitiba E depois Pegue a BR-101 Seguir-se reto aqui Vai para Navegantes Entendeu? Agora nós vamos pegar Bastante movimento Que essa rodovia Que essa rodovia aqui Ela é bastante Movimentada Opa O rapaz do Scania Vai entrar aqui Vai me dar uma oportunidade Deu uma oportunidade O rapaz do Scania Que ele vai entrar aqui também Pronto senhores No caminho de costume Churrascaria Vamos parar na churrascaria Ali Vamos almoçar Agora são 12 horas e 3 minutos Repito 12 horas e 3 minutos Aqui está uma pausa Vamos pausar Para almoço Hoje eu não vou fazer Hoje eu vou Eu vou almoçar aqui Que é R$25 R$25 R$90 Eu acho R$26 O almoço O almoço É R$25 R$99 R$26 Praticamente Churrasco E tilapia Eu acho que está escrito ali Aqui Sai aqui Na saída R$110 Será que tem Um lugarzinho Para mim Ah Não vou nem Entrar Não vou entrar Porque eu vou Ficar embretado Não vai ter lugar Eu vou lá no posto Que nem eu fiz Outra vez Em 600 metros Pegue a rampa De acesso A BR-101 Eu vou aqui no posto Acho um lugarzinho Aqui Uma vaga E depois eu dou Uma caminhadinha Vamos ver se tem lugar Em 500 metros Pegue a rampa De acesso A BR-101 Teria que Matê Uns cones Tem uma aqui Vai ser ali mesmo A BR-10 Segura A BR-101 A BR-101 E retenda A BR-101 Vamos pra cá. Mistura as tintas lá com os homens ali do lado, olha os carros da enchente ali, tudo embalado. Esse carro aqui ficou debaixo d'água aí lá nas enchentes aí do sul, olha. Estão levando pra recuperar o segurador e tudo mais. Aí motor pronto. Vamos lá almoçar? Show de bola. Parada para a refeição. Enviando mensagem. Muito bem. E era isso. Bloqueio independente do motorista. Para mim a segurança, a segurança da carga e do caminhão, o caminhão está bloqueado. Depois é só dar um reinício e desbloqueio. Bora. Valeu. Um abraço. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E eu vou lá almoçar. Até mais então. Até o próximo episódio. Na sequência a gente grava mais alguma coisa aí pra vocês. Valeu. Tudo de bom então. Tchau. Foi aí. Legenda Adriana Zanotto